É o Pose do Rodo, Ajax Eles querem me parar, é difícil me parar Sou o Pose do Rodo, o famoso trem bala Sou o trem do RJ, a minha street afirma Se tentar contra a tropa, agro aqui com as pedrito Eu gosto de andar atrás de água, gosto de andar perfumado Presta e rola onde eu passo O Pose do Rodo é o comentário E pra ter essa vida, nem arrastando pra cima Nem arrastando pro lado Mandela senta pra baixo Hoje o pai tá online Traz a carteira que eu te dou trabalho Na empresa dos malvados, você vai ser bem tratada A noite é uma criança, vai voltar feliz da vida pra casa Eu fiz o jogo virar Eu tô em outro patamar Ouro no meu pescoço tá brilhando Lá com arte é a marca da quadrilha Pose do Rodo e serviço não brinca O petebol leva a vida na risca E nada foi fácil Tudo foi muito difícil pra mim Agradeço a Deus Fometou na base do ABC Cria de favela que botou bagulho doido Gangster MC Real trap Pose do Rodo Ah, eu fiz o jogo virar Ah, tô em outro patamar Ouro no meu pescoço tá brilhando Lá com arte é a marca da quadrilha Pose do Rodo e serviço não brinca O petebol leva o crime na risca Ah, eu fiz o jogo virar Ah, tô em outro patamar Ah, eu fiz o jogo virar Ah, tô em outro patamar Ah, eu fiz o jogo virar 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 A CIDADE NO BRASIL